Olá, novamente. Nós temos aqui o código que terminamos em nosso último vídeo. Ele simplesmente lê 10 valores, imprime os valores e aí, na sequência, nós imprimimos o valor do vetor, o endereço do vetor, o endereço da primeira posição do vetor, e aí vocês percebem que são iguais. E aqui estamos imprimindo o endereço de todos os elementos do vetor. O que vai acontecer se eu for imprimir sem ter lido os valores para o vetor? Ou seja, eu não li os dados do vetor. Percebam, ele imprimiu os elementos, só que aí, quando eu declaro uma variável em 6C++, eu simplesmente aloco uma região na memória para essa variável. No caso do vetor, ele foi lá num trecho da memória e alocou um espaço que caberiam 10 inteiros. Como esse espaço já tinha sido utilizado antes, eu tenho aqui lixo na memória. E aí, você acabou de fazer seu programa numa máquina que acabou de ser inicializada, isso não geraria um problema tão crítico, porque estaria tudo ali inicializado em zero. Mas não é o caso aqui. Então, você vai rodar esse programa em outros contextos e vai ter problema. Então, nesse caso aqui, eu tive aqui algo inesperado, ou seja, valores foram preenchidos. Então, isso chama a atenção para a necessidade de inicializar variáveis quando você precisa, muitas vezes, que elas sejam inicializadas. Então, fique atento a isso. Se eu mudar aqui a posição de leitura, de impressão do valor do vetor, o compilador até me dá um warning. Ele compila, mas dá um warning, ou seja, é um daqueles trechos perigosos de código, informando que vetor pode não ter sido inicializado. Ele vai funcionar, ou seja, imprimiu aqui, é o mesmo endereço da primeira posição, mas o resultado, o compilador já está me alertando que tem algo inesperado aí. Bom, mas nós estamos aqui com o vetor de dez posições. Estou imprimindo o lixo, vamos voltar a imprimir os dados aqui, vamos pegar os dados do teclado e eu quero mostrar novamente o resultado de duas impressões. Aí eu não salvei. Vamos rodar novamente. Então, voltando a chamar a atenção, o endereço de memória não é o mesmo entre várias execuções do programa. Você tem a constância de, olha, quatro posições de um para o outro. E isso, essas quatro posições, tem a ver porque um inteiro, por padrão no G++, tem quatro bytes. Existe um tamanho mínimo especificado pela linguagem e, no caso, o G++ adota o tamanho 4. Nós podemos aqui usar o operador sizeoff para verificar o tamanho de um tipo ou de uma variável. Então, vamos fazer isso antes de pegar os dados. 4 e vetor 40, ou seja, as dez posições com quatro inteiros. E aí, funcionando normalmente. Vamos trocar de int para short? E o que acontece aqui se eu declarar um short dado e imprimir aqui o tamanho de dado? Então, percebam que o tipo e a variável me deram aqui exatamente o mesmo resultado quando eu usei um único elemento. No caso do vetor, ele pegou a quantidade total de elementos alocados. Bom, vamos ficar aqui apenas com a impressão do tamanho do tipo, que é o que mais nos interessa no momento. Vamos preencher aqui. E aí, percebam que os elementos estão agora em 2 bytes, um do outro. Então, aqui o A é 10, lembrando novamente, depois vem o C. Então, eu tenho que o vetor, ele manteve aquela questão de posições sequenciais da memória, uma posição logo após a outra. Isso vai acontecer com o long? Sim, também vai acontecer com o long, que no G++ ocupa 8 bytes. Isso no G++. Como eu disse novamente, há um padrão da linguagem que especifica o tamanho mínimo, e aí os compiladores podem implementar tamanhos a mais. 8 bytes. E agora, pulando de 8 em 8. Então, aqui a conta em hexodecimal, deixo para vocês, mas está de 8 em 8. Nós temos ainda um tamanho maior um pouco, que é o long, long. Que, se não me engano, são 12 bytes, mas vamos conferir. Ah, não teve diferença. O long, long. E o long tem o mesmo tamanho. Possivelmente, porque no compilador está especificado que o mínimo dos dois são 8 bytes. Então, está aí. Nós podemos verificar outros tipos, como float. Float também são 4 bytes. Ah, olha só, gente. Vamos voltar aqui para o exemplo do long, long. Não tinha mudado aqui. Mas, deu novamente 8. Então, não mudou o resultado aqui da execução. Tamanho de long e long, long. São exatamente os mesmos. Vamos mudar para float. E aí, o float tem 4 bytes. Novamente, pulando aqui de 4 em 4. O double. Se eu não estou enganado, são 6 bytes. E o long double, 8 bytes. Vamos salvar. Então, o double tem 8. Tá? Estão pulando aqui de 8 em 8. Então, acho que o long double, se não me engano. São 12 bytes cada. Vamos confirmar. E, novamente, isso depende do compilador. Você pode estar no seu compilador e ter um tamanho diferente aí. Né? Para esses tipos. Então, é interessante que você verifique. Deu 16. Então, eu já vi em alguns compiladores com tamanho 12. Então, deu aqui tamanho 16. E aqui vai ter uma coisa interessante, né? Porque, como é hexadecimal, o que seria o zero no hexadecimal é justamente o 16. Então, pular de 16 em 16 é como em decimal pular de 10 em 10. Então, olha só. 50, 60, 70, 80, 90, A0, B0, C0, D0, E0. Ou seja, foi pulando de 10 em 10, né? Mas, aqui, o 10 é 16, porque estamos com hexadecimal. Bom, é isso. Então, vetores são posições sequenciais na memória. E é uma posição após a outra e vai depender do tamanho do tipo que você está trabalhando. E uma forma de saber o tamanho é usar o operador sizeoff. Sizeoff pode ser usado tanto para o tipo como para a variável. É isso. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo.